Fala aí, meu povo! Vamos fazer mais uma gravação aqui ao vivasso pra vocês. Lembrando que se você precisar de gravação de off, algumas produzidas também com trilha e tal, só mandar aqui, ó. 11-985-360785. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. O pessoal tá entrando aí em contato comigo, conversando, elogiando o trabalho. Fico bastante feliz que o pessoal tem gostado do trabalho. E se você precisar de um off, entre em contato. Offs de até 40 segundos. A gente entrega de 10, 15, no máximo 20 minutos, tá? A gente agiliza até antes. Se a gente tiver à toa aqui, a gente já grava rapidinho e já envia pra você, beleza? Bom, vou gravar aqui pro Grupo 300. É um cliente que me procurou no WhatsApp. A gente vai gravar pra ele agora, ao vivo, beleza? Vamos lá, então? Atenção! Atenção! Grupo 300 informa. Para sua segurança, este veículo está sendo monitorado e acompanhado por uma central de monitoramento interligada. Tenham todos uma ótima viagem! É isso aí. Essa foi de uma vez só. Não teve nem erro. Beleza, meu povo? Precisou de voz? Precisou de off? Não esquece. Adiciona aí no WhatsApp. A gente faz um orçamento. Até 10, 15, 20 minutos. Eu te entrego off. Às vezes até antes, beleza? Manda mensagem lá. Vamos fechar o negócio. Vamos fechar um trabalho bonito. Aí pra sua empresa, sua marca, o seu negócio. Valeu? Até a próxima, minha gente! Tchau, tchau!